Vou falar, eu vou apenas dizer o seguinte, nunca antes na história do Brasil um contrato foi assinar tanta gente, nunca antes na história do Brasil se pensou em dar um passo tão extraordinário para tentar cuidar da Amazônia como esse que está sendo tratado. Agora aperta atenção aos meus companheiros do governo que assinaram o contrato, os que vão executar. Entre a gente propor a criação da Amazônia e a gente está fazendo esse contrato, levando espaço ao governo. Muita, muita habilidade e isso vai acontecer rápido. E aí E aí E aí E aí